Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leo e estamos aqui no capítulo 10 das 12 torres e eu vou fazer de speedrun pra você tá vendo aqui como não é tão difícil assim, é... E se inscreve aí no canal se caso você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra você não tá perdendo todos os troféus, todos os coletáveis, os colecionáveis e por aí vai Galera, estamos aqui então no capítulo 10, se inscreve aí e deixa logo o seu like eu vou mostrar tudo bem rápido aqui, sem spoiler pra você tá vendo, beleza? As 12 torres, capítulo 10 Aqui pessoal, é o seguinte, você precisa achar umas torres de vigilância aqui pra tá enfrentando os seus inimiguinhos aqui, tá? Tem troféu oculto no canal também galera, isso ali eu não vou descer do carro pra ver porque não faz o menor sentido, isso aí vocês mesmos descobrem na sua jogatina, beleza? Então vamos lá então Opa, vamos lá Muito fácil isso aqui, cara Ó, o carro perdeu a tração ali Mas tudo bem, aqui é só você sair fora do barro aqui e pegar um local mais seco E tá, e como o carro é 4x4 Bom, era pra ele, era pra ele Era pro carro não, como que fala, derrapar ou patinar tanto como se diz, né? Vamos É, tá tranquilo, tá suave Tá tudo tranquilinho, vamos lá então Subindo galera, subindo no meu 4x4 Se vocês forem fazer isso aqui Vai dar tudo certinho no gameplay de vocês Beleza? Então se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Pega o link desse canal aqui E leva lá no seu Facebook E compartilha com seus amigos E fala assim, galera, olha esse vídeo aqui Olha o canal desse cara aqui, não sei o que É, eu sei muita coisa Né? Parece que eu tô perdido aqui, não parece? Só que não Só vim aqui pra lavar o pneu um pouquinho E tá mostrando pra vocês aqui onde que tem que subir, ó Quase que atropelei o bichinho ali Deixa eu dar um... Só fazer um draminha de leve aqui Coisa pouca, né? Então vamos lá então Continuando aqui, descendo Descendo aqui Modo speedrun natural, tá? Sem glitch, sem nada Tá certo aqui, Leo? No Tá No Claro que tá Segura em fita Tirando um pouquinho de terra do pneu ali Pra tá subindo aqui, beleza? Então vamos lá então Aí, já consegui tombar a pedra ali Agora vamos subir Que eu tinha que fazer aquilo ali pra subir Porque senão não ia dar perfeitamente pra gente tá subindo ali Opa, tô meio rodaduro aqui Mas tudo bem Faz parte do gameplay É, vai devagar, Leo É Galera, nas playlists de troféus aí Tem muito troféu que você ainda não viu Deve ter uns 16 vídeos de troféu ou mais, tá? Vai saber, né? Talvez pra se proteger Todos os colecionáveis Estou postando também Porém, eu tô juntando tudo Pra eu estar postando aos poucos E deixa nos comentários E que tipo de game você gostaria de platinar Pra eu estar sabendo Beleza Opa, peraí Não é subir não, seu idiota Eu também tenho grandes planos pra este guincho Vou subir aqui Amarrar naquela árvore ali Você vai estar fazendo isso aí também Beleza Dá uma volta aqui, ó A árvore já tá até marcada, cara Ali Isso vai servir Ela já tá marcada aí Ô, mo Se minha mãe vê isso aqui Minha mãe pira Nossa, sujeito todo de terra Beleza, preparados? Vai lá Preparados Bora lá, cara Lá vamos nós Irme Irme Só nos ralis aqui do sertão Roadhog É, uma conquista de cada vez É um troféu de cada vez No meu caso Olha, que legal, cara Estamos chegando no vulcão Só que não, hein Agora vai começar a melhor parte do jogo É os drift Oxe, paciência, cara Para tudo, para tudo Vamos lá, então No cutscene Opa, deu tela preta Por que será, cara? Porque tem que fazer o load ali, né O load é um pouquinho demorado Mas vale a pena, né A gente tem paciência de esperar Então vamos lá Porque se eu fosse esperar cutscene Aqui Opa Quase que me acertou, hein, cara Quase que me acertou, hein, cara Segurar aqui Pegar essa arma Que ela atira mais rápido Não contavam com a minha astúcia Quase que me acertou, hein, cara Quem joga Foi rápido, né Só que não Tem mais caras ali Para estar matando, hein E eu vou achar esse danadinho Pronto Chupa essa manga, cara Vou dar uma explorada Razoável aqui Para pegar umas munições Tá bom, galera? Munição Deixa eu ver Não tem muita coisa, não Lá em cima deve ter um rifle Meu carro tá logo ali Você colocando pra baixo A munição Eu não preciso de muita coisa, não Vambora Vambora que o tempo é curto, galera Quem dera se o Nathan Corresse mais rápido Vambora Já passei onde eu tinha que passar Agora é só ir embora Preciso melhorar a infraestrutura? Você é louco, cachorreira Eu acho que esse que tá sendo O melhor gameplay da minha vida, cara Nunca Assim, claro, né Eu gostei de outros jogos também Do ano passado Que foram Metal Gear The Phantom Pain Se você olhar no canal Aí tem, tá Detonado Metal Gear também É, o guincho de novo É, o guincho de neve É, o guincho Fui contra o preço absurdo É, o preço do guincho Foi um absurdo mesmo Eu não paguei nem um centavo Calma aí Tá bom, cara Desculpa Tirar os capangas Não acho que ela vai tirar não, hein Tá, chegando bem perto do vulcão É, eles estão vasculhando tudo mesmo, cara Pode ter certeza absoluta aqui E se você não é inscrito Se inscreve no canal Se você caiu de paraquedas Solte as cordinhas Se inscreve aí no canal Não fique preso a qualquer tipo de coisa Venha para o canal Que também Tem muitos canais legais por aí Mas eu quero deixar o meu Blazar O meu a ser visto aí Vamos, Nathan Drake Onde há fogo, há fumaça Quando chega a droga Inevitável, embaça Eu estou aqui com uma nove na mão Notado de jogo E muita disposição É essa música do Racionais A letra é completamente diferente Vamos dar mais tiro Vamos É, frenético, cara Eu explodiu Eu achei que eu tinha explodido o Sammy ali Olha o Sammy Acho que está limpo Você acha? Eu tenho certeza absoluta Não foram páreo para mim Que sou do coach também É, ué Uhul Oh Tem a Baroque aqui, ó Eu vou com ela Qualquer coisa Eu troco de arma depois Aqui Não tem muita coisa importante Aqui não Vamos estar indo por outro caminho Pegando outras paradas Beleza Ai, burro Olha lá embaixo Cara, que da hora Nossa Nossa O meu jipim não freia, mano Freia, ele freia Que eu estou meio burro mesmo Sam O que você estava falando? Ah, ok Ah, eu não dei Eu pedi para eles Para eles, para eles Para eles Para eles Para eles Não percebi Foi porque o diretor da prisão De outro Deu 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 Uma surra Deu Nossa Mas soube me virar Quando o diretor me vetou Na mesma cena Não foi bem como ele imaginava Sério, isso? Sabe, eu não sei Ou alcançar algumas técnicas Antes de conhecer vocês Acho que tem mais uma torre ali Cara Vou subir lá Não é Nathan Drake Fala onde tem outra torre Fala Beleza Estou ligado, cara Então vamos lá Então procurar outra torre É cheio das torres aqui, hein Mano Só não tem as torres gêmeas Pessoal Tem outra torre Lá na colina Tá vendo algum chão lá Dá pra ver Bom Parece que chegamos primeiro É Chegamos primeiro mesmo Somos bichão É Tesouro de pirata Então vamos lá Tentar achar o tesouro do Tesouro O tesouro do pirata Tá Dá pra subir sim Calma aí Viado Dá pra subir sim Calma aí Que dá Tô falando que dá Porque dá Caramba Que aí Pô Acho que a Shoreline Já passou aqui A chave não é roubada É Também acho Aquela ladra safada Fica sempre roubando as minhas coisas também Opa Não Calma aí É É por aqui Ei pessoal Tem uma torre enorme Logo depois da ponte A maior de todas Eles estão ligados Que tem Isso é louco Que da hora Muito bem Me viram Oxe O que você me viram Traz o carro lá Que nós vamos começar a vazar daqui a pouco Não vou demorar muito não Beleza Relaxa aí pessoal Deixa comigo Quer dizer Só que eu me arrombando Sabe Continua assim garoto Vixe Que começa a ação então Opa Já matei um bocado ali Não, não é assim não, cara Não é assim, derruba eles não Não é bem assim não, tá ligado? Derruba eles não Não é por aí não Não, não, não Não, não, não Será que tem mais alguém? Eu acho que tem Faltando um safado aqui Mano Tá bom, vamos então Pegar essa munição aqui Nossa, mano do céu Aqui fez um estrago Vamos lá, descer a ponte A ponte do rio que cai Opa, o que é essa dancinha aí, Nate? Vamos descer a ponte Vamos descer a ponte e fim do chapter Do chapter 10, se eu não me engano, né? Será que é isso? Meu amor Não é possível, viu? Deixa eu ver Deixa eu ver que arma que eu pego aqui Não Vou com essa aqui mesmo Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, pessoal Torre grande no vulcão Torre grande no vulcão Nossa, quase que eu caí com o jipe lá, mano De tão rápido que eu vim É, esse aqui é meu Por que você entrou no carro, seu animal? Metade Não sabe o que é metade, não, mano Essa pedra tá aqui, tem um porquê, tá? Me pergunte o porquê também, não Coisa do jogo Vamos lá de novo Ombro remove manchas Uhul Passa vanish na sua roupa Bora Claro que nós não vamos atolar Nossa, vai acontecer uma coisa pior, mano Você é louco Nossa, cara, que isso Sobe, deita Ai, caramba Ai, não dá pra desviar com o jipe Eu tô tentando Droga, não dá, cara Ixi Ah Tá de sacanagem, né, mano Sobe, Nathan Sobe, Nathan Sobe, Nathan Eu tô ótimo Tô meio com o joelho ralado aqui Que eu caio de moto Mas tudo bem Ai, caramba Divertido, né É, com certeza Eu vou contar essa pro meu psiquiatra Você tem psiquiatra? Não Até eu achei que ele tinha psiquiatra Na boa Sim, tava, tô vendo Deus tá vendo também E se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra não tá perdendo essa aventura Maravilhosa De Nathan Drake E seu irmão Sam Pegar nosso tesouro pessoal Ou pegar nosso tesouro pessoal Foi isso que ele quis dizer? Porque eu entendi outra coisa Eu entendi na moral Eu entendi outra coisa Claro que dá Calma, Beth Só que não agora Bora, bora Vamos ver o que tem aqui Um monte de coisa Ah, tem alguma coisa aqui atrás Sam? Bora, Sam Você viu, né Achei a porta ali Tá, vamos dar uma olhada E se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra não tá perdendo os próximos vídeos Vamos, Nathan Drake Sam, peraí Tem razão de estar Calma, bitch É incrivelmente É isso mesmo, cara Calma Você vai ver o tesouro já, já O Kiko Calma, tesouro O Kiko É E olha a demora Ixi Tá até bom A dica é Galera Que vocês vão fazer isso aqui Quase morri, cara Quase morri Mas não morri Mexe com quem tá quieto Filha da mãe Ai, droga Morri Opa 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 Vamos lá Nathan Drake Foi rápido, né Pegar mais granada Pegar mais munições Pegar mais munições Confirmando Confirmando uma suspeita Então vamos lá Então ver qual é essa suspeita Localizações Símbolos Esquemas Tá, e agora E se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Beleza Galera Galera Galera, eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal E nós nos vemos Nos próximos vídeos De troféus coletáveis E depois O próximo capítulo Beleza Um abraço do Leo Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau